A programação para esta Sexta-Feira Santa conta com vários momentos como a celebração da Paixão durante a tarde e à noite a procissão do enterro do Senhor. Temos já um dia mais do silêncio, de um silêncio que nos fala e que nos inspira interiormente e que é o único que nos permite também essa chave de leitura para entendermos o mistério da morte de Jesus. Teremos sobretudo as laudes e o sacramento da reconciliação na Catedral da Parte da Manhã, a solene celebração da Paixão de Jesus às três da tarde, esse momento tão significativo e vivido com tanta intensidade na nossa Catedral, à noite a procissão do enterro do Senhor. Uma procissão que continua a prolongar este silêncio e esta penumbra que vivemos em Sexta-Feira Santa, no arrastar dos estandartes, nas cabeças cobertas, mas sobretudo também no silêncio que perpassa as nossas ruas, não só de quem participa, mas também de quem está nas ruas a assistir a esta mesma procissão. A Catedral da Manhã A Catedral da Manhã A Catedral da Manhã A Catedral da Manhã A Catedral da Manhã